Mel Pires, Radiofec Boa noite, Guanais O resultado hoje não favoreceu o operário Mas o time continua na zona de classificação Mas a minha pergunta não vai tanto nesse sentido Guanais, no jogo contra o Floresta O operário teve duas finalizações na trave Coisa que também aconteceu hoje A minha pergunta é O poder de decisão da equipe está te agradando? Amel, eu acredito que sempre a gente pode Pode buscar a melhoria, sabe? A gente pode Isso é um processo contínuo Para a equipe, individualmente Para mim, para você Para todos nós E eu acredito que a gente está sempre chegando ali E a gente precisa ser mais eficaz Hoje, mais uma vez, no primeiro tempo O jogo se ofereceu para nós E tivemos as melhores chances Antes do adversário O que é importante A gente não foi eficaz Então, por aquilo que a gente Sempre está na nossa expectativa de gol A quantidade de gols Poderia ser melhor Eu acredito que assim Eu acabo respondendo a tua pergunta Valeu, Guanais Bom retorno Dudu Rádio Clube Marcos Benedetti Boa noite, Guanais Claro que não é o resultado Que todos nós desejávamos Obviamente Mas, Guanais Por gentileza Eu queria que você respondesse para nós Duas questões rapidinhas Em relação ao desempenho do time Até o final do primeiro tempo Que teve essas oportunidades claras de gol Que foram criadas E depois, no segundo tempo Não conseguiu manter o mesmo ritmo E também se a saída do Alain Godoy E do Vinícius Diniz Ela impactou diretamente Para o resultado não acontecer hoje Em Aracaju Boa noite Dudu O que eu acredito Eu acredito que até o gol Depois do gol deles Aí a gente Voltou a ter um bom desempenho E a criar as oportunidades E os jogos são decididos Ou os jogos mudam Às vezes é um lance Às vezes é um duelo defensivo Que se perde E que E que gera, por exemplo Uma situação de gol Que emocionalmente Traz um benefício Para o adversário Então Voltamos para o segundo tempo Eles já tiveram A bola saiu conosco Uma situação que a gente Uma jogada criada Que era para nós Finalizarmos E acabou Gerando uma transição E aí Através de bola parada também Que era uma força deles Então Eu vi um primeiro tempo Como eu falei aqui Que a gente poderia ter Virado na frente Com um ou dois gols até Porque Nós criamos A chance do Bessa A chance do Waller Teve uma com O Diniz também E a situação do Felipe Que deram o impedimento Que a gente viu Pelo vídeo E o Felipe não estava impedido Depois do segundo tempo A gente criou Outras situações também Mas A primeira do Luíde Ainda Eles não tinham feito O primeiro gol E aí Depois do gol A gente retoma o desempenho Mas nesse começo De segundo tempo Não me agradou E isso Foi o momento Que eles Que eles fizeram o gol E São sempre detalhes Coisas para a gente Para a gente melhorar A finalização de dentro Tentar direcionar O jogador para fora Para a perna Não dominante dele E sim O desempenho do John Me agradou A entrada dele no Godoy Me agradou O Luizinho Sempre tecnicamente Como foi no jogo passado É um jogador Que faz a bola andar Que tem Muito assertivo Nos passes Que tem boa bola parada Que tem finalização de fora Nem sempre as situações Aparecem para que Para que aconteça Mas Faz parte Cara É uma equipe A mesma equipe Que vem tendo Uma equipe Que se inicia E jogadores que entram E fazem a equipe Crescer Então Como foi No jogo passado Contra o Florento Essas As entradas Funcionando muito bem Hoje Taticamente Eu acredito Que após o gol A gente conseguiu Ter volume E estar próximo De empatar o jogo Criamos oportunidades Para empatar o jogo Mas Não vou destacar Nada Negativo Individualmente Obrigado Guaraz Bom retorno A Ponta Grossa Obrigado Leandro Andrade Boa noite professor Boa noite A todos os colegas Guanais Eu queria lhe fazer Uma pergunta Sobre o sistema Ofensivo Mais uma vez O Operário É um time Que cria muito E quando vencia Não é que estava tudo certo E nem porque perdeu Hoje que está tudo errado Mas queria que você falasse Sobre essa criação Que o Operário tem E as chances Que às vezes São desperdiçadas Por quê? Eu queria saber de você Se você acha que ainda tem Uma lacuna No elenco do Operário Para a segunda fase Porque hoje Você não relacionou Nem Neto Costa E nem Popó E utilizou o Felipe Como um central E mais O Guilherme Pira Que foi recém-contratado Também já saiu Você acha que o Operário Precisa de mais um atacante Guanais? Boa noite Boa noite Foi o que você falou O elenco Que até esse exato momento É o elenco Líder da Série C Que o maior destaque São os aspectos coletivos Então Tudo isso De conseguir ter Bastante a bola De conseguir criar As chances De gol E a gente precisa De eficácia Então Tanto eu Quanto Nossa diretoria A gente está muito atento E sempre Buscando fortalecer O elenco Da melhor forma E aí tem vários pontos Para pensar Leandro Então por exemplo A vinda do Pira E a saída do Pira É uma oportunidade Para o Operário Entendeu? Então tem vários Os frutos do trabalho Não são só os pontos Que a gente soma Na tabela Então hoje o Operário É um clube Que ele constrói Na tua categoria de base Tem construído Na categoria profissional Então O Pira veio Veio para ser contratado Surgiu uma oportunidade De negócio Para o Operário Para o jogador Então Foi ótimo Da mesma forma Que aconteceu Com o Jonathan Costa Também Então A gente está mirando A competição A gente confia No elenco Então a saída do Godoy A gente confia No Jonathan Silva Confiamos no Borek O Alemão Tem treinado bem também O Willian Tem sido muito regular Na eventualidade Se precisar O Índio também Pode fazer Pode fazer esse papel Então Só que a gente Está atento A gente está atento De que forma Que nós podemos Ser melhores Para que a gente Possa ser mais eficaz Então Os 22 que vieram Para cá hoje Vieram por Por merecimento Por tática E por estratégia Então hoje Eu mostrei para os jogadores A quantidade de minutos Que cada um tem Então está bem distribuído A gente tem oportunizado Bastante Mais uma vez A equipe que colocou hoje Os jogadores Que colocaram o Operário Hoje na liderança São os 30 e poucos Inclusive os 11 que iniciam Os 5 que entram Os outros que não entram E os outros que constroem O dia a dia Do clube A participação De todos Um pensamento Realmente coletivo Essa é a nossa Nossa construção Do nosso dia a dia O nosso ambiente Naquele começo De oscilação Não foi um ambiente negativo A gente sustentou Aquele momento Porque sabia Que ele ia passar E o nosso momento Agora que nós chegamos Na liderança da competição Não é o momento De ostentação É o momento De trabalho Então a gente Sempre equilibrado Então agora Nós vamos pegar Analisar o jogo Já focar Aquilo que Que a gente Não só precisa melhorar Mas aquilo que a gente Tem feito de muito bom Então as criações A progressão da equipe No campo E aí a gente precisa ser Para mim Uma crítica Extremamente construtiva Daquilo que a gente Precisa focar O mais difícil É conseguir Ter as situações E a gente A gente está conseguindo Então Esse trabalho De todos nós Nada específico Individual O Felipe de Nove Por exemplo Funcionou muito bem Contra o Remo O primeiro tempo mesmo Que a gente criou As alternativas Foi com ele ali Eu acredito que funciona Muito bem com ele ali Funciona com ele mais um Funciona com ele só Dependendo das outras relações Então Hoje a nossa equipe Tem alternativas E crítica construtiva Precisamos ser eficazes Valeu Guanais Obrigado Boa viagem Fabrício Rádio CBN Boa noite Guanais Na nossa visão Até eu Hoje Fiquei nos comentários E comentei isso Você disse Que o Operário Ferroviário Ia voltar a perder Ia voltar a empatar E vai voltar a ganhar E eu concordo Totalmente com isso E o Operário O Operário Ferroviário Hoje não fez um jogo Ruim Talvez foi melhor O jogo hoje Do que algumas vezes Que ganhou Então eu queria saber Dito isso Onde você acha Que foi o ponto chave Para o Operário Ferroviário Sofrer o gol E perder a partida Hoje para o Confiança Que também é uma bela equipe E para mim Foi no detalhe Que o Operário perdeu Mas eu queria saber Para você Qual foi esse detalhe Eu acredito que Eu concordo com você Que foi um detalhe mesmo E Mas a gente tem Que estar atento Ao detalhe Então Entre nós Aqui internamente Nem sempre Quando ganha A gente aplaude E nem sempre Quando perde A gente arrepenta Só que algumas coisas A gente precisa Realmente Estar atento Amadurecer Não deixar Então a gente Tomou contra-ataque Hoje Descanteio O ofensivo Para nós Que é um detalhe Que pode O lance do Ricardo Bueno Se eu não me engano Foi um lance Que descanteio Ao nosso favor Então Ou não Acho que foi Foi de lateral Ofensivo nosso No campo ofensivo Então É um detalhe Só que é um detalhe Que poderia ter dado gol Então Precisamos amadurecer Responsabilidade E o nosso objetivo É um objetivo Voltado para Nos tornarmos Ao longo da competição Uma equipe Que vai Vai buscar o acesso Então O detalhe está ali Então O jogo voltou Para o segundo tempo Então O que eu falei Por exemplo A gente conhecendo O Riquelmo Que é um jogador De um contra um E de perna direita Temos que abordar Fechando a perna direita Para que a perna esquerda Dele Que não é a mais forte Seja a perna utilizada Então É um detalhe Mas é um detalhe Que faz Que faz a diferença E imagina só O jogo O jogo é tão complexo Que tem Jogadores Tomam Nessas Uma hora e pouco Quase duas horas Mais de duas mil Decisões Então Quantos detalhes Tem para cada decisão E para cada ação Que o jogo Que o jogo pede Mas eu concordo Com você Nosso primeiro tempo Era um primeiro tempo Para a gente ter Ido para o vestiário Com dois a zero Então Eu cobrei Inclusive isso No intervalo Falei O jogo que Desculpa O jogo que está se oferecendo Para nós E A gente precisa ter A capacidade De De matar o jogo E deixar o adversário Porque o sair na frente Faz total diferença Para um jogo como esse Como foi contra o Remo Beleza O Remo empatou O jogo Desenhou para o empate A gente ainda Teve mais uma bola E aí os jogos em casa Principalmente A gente Sempre dá aquela Primeira tacada Então Isso são detalhes Você está certo E a gente tem que estar Atento a esses detalhes E para isso a gente A maturidade É importante E às vezes a maturidade Ela vem Com experiências Já anteriormente Vividas Outros que Estão iniciando Tendo as oportunidades E estão aprendendo E às vezes Com alguns detalhes Então o foco Nunca vai ser o erro O foco vai ser A tomada de decisão E a gente está Na prontidão De De fazer as melhores Escolhas E são escolhas Muito complexas Mas nós precisamos Dar sempre passos Então acredito Que hoje com a derrota Nós demos mais Mais um passo Quem sabe Deus tem sido Tão bom conosco Quem sabe Com a combinação De resultados A gente permaneça Na liderança Mesmo que esse Não seja o foco Nesse momento De ser o líder Não tem essa vaidade O que a gente quer É conquistar pontos Então hoje a gente está Levando zero Então não foi legal A gente precisava Ter levado um Ter levado três Para que a gente Se aproxime Da nossa classificação E aí levar um Levar três Provavelmente está aí O ponto Que são esses Esses detalhes Obrigado Guanais Bom retorno Para Ponta Graça Obrigado Vão Vinícius Rádio Lagoa Dourada Professor Guanais Um lance Que chamou A nossa atenção Aqui Foi o último lance Do primeiro tempo Quando nós Tivemos ali O Fábio lançando O Bueno Lá E pegou desmontada A defensiva Do operário Ferroviário E aquilo ali Chamou a atenção O time deles Perdeu um gol Ali Num primeiro tempo Que só deu o operário O operário Foi bem melhor Concordo com o senhor Em tudo que foi colocado Mas nós tivemos Aquele lance Agudo deles ali Quase saiu um gol No apagar das ruas Lá no último minutinho Do primeiro tempo Por uma jogada errada Do operário Uma saída ali Errada Que redundou Nesse lance E na volta Para o segundo tempo O time deles Voltou melhor Do que o operário Até eu já disse Que não gostou Do início Do segundo tempo E realmente Não foi bom Do operário Ferroviário E daí Veio o detalhe Do gol deles Que foi um lance Que eles aproveitaram E a partir dali Eu vi que o time Deles cresceu Encaixou a marcação E tudo Então eu queria Que o senhor comentasse Só esse último lance Do primeiro tempo E até que ponto Isso afetou no jogo Acho natural O que aconteceu Dentro de campo O time deles Melhorou E venceu É natural Isso vai acontecer Dentro desse campeonato Que é super igual Eu pergunto Para o senhor Para o jogo Seguinte O senhor vai ter Um tempo Agora Vai ter essa viagem Que é complicada De retorno Daí até Recompor E vai ter Dois jogos Muito fortes Dentro de casa Contra o Náutico E contra o São Bernardo Vai dar tempo Para se trabalhar O elenco Para essas duas partidas Importantíssimas Professor Ivan Antes de responder A pergunta Os jogos O que falou É natural Em algum momento Do jogo Mesmo o nosso primeiro Tendo sido bom Me preocupou Porque a gente Não matou E precisava fazer o gol Então Vai acontecer Já aconteceu Em outros jogos Em casa Inclusive Que a gente Vai tendo controle Vai sendo melhor Em determinado momento Por um motivo Ou por outro Aquele momento Escapa E a gente Em determinado momento Deixa de ser Melhor que o adversário Então Mas foi um primeiro tempo Bom, controlado E com grandes chances Em relação ao lance Em específico Era um lateral A nosso favor Então Não foi um lance De defesa desmontada Então A gente defende Como um todo E Se eu não me engano É uma bola Que está em disputa E o zagueiro deles Acho que o Rafael Ele já tenta uma bola direto E aí é uma leitura Muito Uma leitura excelente Do Ricardo Bueno Que antes mesmo Do Rafael Ter o contato com a bola Ele já está fazendo o movimento Então ali O mecanismo É um mecanismo De cobertura Do Godoy Ali no caso O zagueiro Do lado oposto E Dependendo da Direção da bola Da velocidade Da bola E da altura O Rafael Rafael Santos Também está Atento Aquela cobertura Provavelmente Era um lance Que o Rafa Não precisaria Sair Não deveria ter saído Então São tomadas De decisões Ali no momento A impressão Que o jogador Tem com a velocidade Do kick Da bola Mas não pegou Ninguém desmontado Foi uma bola longa Provavelmente treinada Eu vi intenção No que o zagueiro fez E com certeza Foi naquele momento Eu vi o Ricardo Bueno Fazendo um movimento De facão ali Então ele foi muito bem Emérito Muito dele E não acho Que mexeu Como um todo Para a equipe É um gol Que graças a Deus Não saiu E que a gente Deixou a gente Mais atento Para essas situações De ataque A nossa linha Como a gente Marca alto no campo Essas situações São situações Que a gente tem Se preparado Cada vez mais Tanto que a nossa equipe É a competição Não só Quando a gente Está em fase defensiva Mas quando a gente Está com a bola E sofre Poucas transições Então mais uma vez Eu vejo a equipe Como equilibrada E sem Sem ter a capacidade De controlar o jogo todo Em relação ao tempo Que a gente vai ter Vamos ter tempo A A gente está Inclusive precisando Recuperar um pouco Porque o intervalo Do jogo do Remo Para esse jogo Foi um intervalo curto Do Remo não Desculpa O jogo do Floresta Para esse jogo Foi um curto Então o jogo do Remo Para o jogo do Floresta E para esse jogo Então somando os três São intervalos curtos Com duas viagens longas A gente está Precisando dar uma Recuperada nos caras Foi uma batida Batida boa Então a gente vai Conseguir recuperar bem Pensar bastante Estudar bastante Para dentro de casa E aí já aproveitar A audiência de vocês E pedir para o nosso Torcedor Mais uma vez Para as meninas E para as crianças Nos ajudarem bastante Para a gente conseguir Colocar o máximo De pessoas lá dentro E pedir a ajuda Que vocês nos deram A gente conseguir três pontos Contra um confronto direto Que vai nos aproximar Da classificação Que eu gostaria de reiterar Que é o objetivo principal Desse momento Porque a competição Ela muda Então a primeira fase Da competição É uma fase classificatória Então se a gente Ficar em primeiro Ótimo Mas o mais importante De tudo É a gente conseguir Amadurecer Somar os pontos necessários Para nós nos classificarmos E chegarmos bem No quadrangular final Muito bem Muito obrigado Boa viagem De retorno Professor Fechou professor Muito obrigado pessoal Obrigado professor Valeu Obrigado 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 Obrigado